Ficou? E aí eu vou lá escapou pegou pegou e tá pegou o pescador Olha que traíra bonita hein Olha aí pescador Bonita hein Olha Bonita Olha aí pessoal Brichete Calma hein Calma Aí pescador Olha aí ó Frichete Olha aí pescador Ai peraí Ó Frichete Aí pescador Coisa linda hein Traíra bonita hein Eita Vamos tirar ela aqui Caiu outra isca Calma Aí pescador Chete Pega Olha só pescador Que linda Que linda essa traíra ó Olha Vai embora Vai embora Pegou pescador Pegou viu Pegou na batida Aê Ó Bonita Outra Tô com um arezinho pescador Deixa eu ver Não É uma tilápia Não é traíra Ah trairinha Pegou na batida E chete Olha É traíra Mesmo é trairão isso aqui hein Um cara de trairão Deixa eu ver Esse traíra é diferente rapaz Hum O chete hein O chete pega muito bem Olha aí pescador Que bonito hein É Ah bonito Outra bonita Aí ó Pegava aqui Calma bonita Calma Opa Calma Coloca ela dentro da água Assim pescador Que ela calma Tá vendo Aí você Pegou Cara Pegou Aí ó Mais uma bonita Amor Aí É Essa é menorzinha Pescador Linda Linda Coloquei o chete Olha aí Que legal Quase cortou A minha É nada Essa é menor Deixa eu tirar foto Tirar do lado Da isca Vai Tirar ela aqui Calma Uma fia Calma 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 Quase cortou Meu líder Aí Garota Aí pescador Shed Zinho Soltá-la Pra vida Aí Pequeninha Brava 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 Vai embora Brava Brava Show Show Brava Pegou o pescador Aê, garota Vem aqui Aê, ó Trairinha, essa é pequena Bom, Bersou, hein Isso, essa pegou no olho dela aí Essa é pequena, rapaz Vem aqui, vou tirar ela agora As frutinhas estão caindo ali, elas estão pegando Tirar assim mesmo Aqui é o anzol, pessoal Anzol Vai embora Se não fosse Aê, carinha Vai embora Pegou mais um pescador Essa é pequenininha Ixi, é um ratinho Aê, ó Mais um, na Bomber Suinho Aê, um ratinho Aê, um ratinho Aê, ó Aê, ó O mini traíra Solta aí, fi A deficiência do O Shed na traíra é É um fenômeno Aê, pescador Vai embora, bichinha A lá, bem lá no cantinho Aê, pessoal Shed Aê, pessoal Ó, fire o tube Essa montagem Olha o que que vai dar Lê vô, lê vô Olha lá, bonita Pulou, foi embora Aê, pescador Dando certo Mas capô Tá bom Bateu duas vezes Pegou Pegou Eita, bonita Pulando Aê, garota Rapaz Pegou pelas costas Rapaz, trairão Olha aí Pelas costas Bonita É essa Aê Ligou pelas costas Cara, trairão Aê, pessoal Ligou pelas costas Ó Me deu um salto bonito Essa aí tá com Coisa Não dá pra pegar na mão, não Ela pode me lascar Calma Ela tá amarrada Calma Calma A última vez eu me lasquei Calma A última vez Eu me lasquei Calma que ela tá amarrada Aê, garota Olha, tá gordinha Bonitinha Deixa eu ver Cara É trairão E ela tá Bem gravidinha O que ela fez aqui Ela aprontou aqui, moleque O que ela fez O que eu vou fazer Tem que tirar aqui Amassou Olha aí, pessoal Na zig-zarinha Laçou a traíra E agora Como que eu vou tirar aqui Deixa eu ver Pra não me machucar Agora saiu, acho Aí, garota Aí Aí Aí, pessoal Fiotes de trairão Deixa eu ir aqui Pra soltar ela Aí Deixa eu respirar Aí, ó Fiotes de trairão Braba, hein Solta Vai embora Show, show Piotes de trairão É bonita Vem pra cá Vem pra cá Bonita Na pancada Eita Não, vai embora não Ai Nossa, que bonito Pra ir Vou embora Você tá doido Nossa, já tá tudo comido Eita Não, vai embora Não, vai embora Não, vai embora Só me dá Não, vai embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.